Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Ele está sentado para a glória de Deus Alegria poder estar aqui com os irmãos nessa quinta noite E hoje Deus nos colocou um texto da Palavra de Deus Que está lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo de número 1 Vamos ler algum versículo da Palavra de Deus Eu creio que o Senhor ministrará ao nosso coração uma Palavra poderosa, amém? Que Ele pode ficar sentado mesmo, amém? Quando nós estamos na mesa, nós não comemos em pé A gente come sentado na cadeira e o banquete é posto Então os irmãos podem ficar sentados em nome de Jesus Diz assim a Palavra do Senhor E veio a Palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai Dizendo, levanta e vai à grande cidade de Nivne E clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor Para Tarse E descendo a Jope achou um navio que ia para Tarse Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele Para ir com ele para Tarse De diante da face do Senhor Meus irmãos, foram sugeridos esse tema E nós queremos juntamente com os irmãos compartilhar Esse tema da Palavra de Deus Eu coloquei aqui, irmão, não fuja do propósito para qual Deus te chamou Não fuja do propósito para qual Deus te chamou Jonas teve o privilégio de Deus falar com ele Para cumprir um propósito de Deus para a cidade de Nivne Deus queria que Jonas tomasse posicionamento Para pregar contra aquela cidade Deus achou Jonas Achou em Jonas o homem certo Para profetizar para a cidade de Nivne Um privilégio Aleluia Algo glorioso É quando Deus nos chama para um propósito Quando Deus nos chama para uma missão Irmão, no meio de milhares e milhares de pessoas Deus escolheu nós para anunciar as boas novas de salvação Em meio de milhares e milhares de pessoas Deus chamou nós para expulsar os demônios Em nome de Jesus Em meio de milhares e milhares de pessoas Deus chamou nós para curar os enfermos Através da oração da fé Quem está entendendo diga glória ao nome de Jesus O grande problema, irmãos É nós não entender Não compreender que Deus nos chamou nós Para esse propósito Não tem, irmão Pessoas pequenas diante de Deus Não tem servo menor Deus não tem filho predileto Deus não olhou para mim lá Na rua dos pedreiros Quadacê, lote 13 E disse, esse é o cara Não Aleluia Até por então também Que eu era um jovem escondido lá Mas Deus, irmão Apostou em mim E eu aceitei o desafio de Deus Eu quero dizer para você Em nome de Jesus Deus está escolhendo homens aqui hoje Para aceitar os seus desafios Pós-deus oramento Para pregar contra aquela cidade Quando eu lia esse texto, irmão Desde domingo eu estou lendo E meditando sobre ele Jona A Bíblia diz Tem alguns pregadores que dizem que Jona Ficou com medo Dos moradores de Nivre Não A Bíblia não diz que É que Jona fugiu Da cidade de Nivre Não A Bíblia diz Que Jonas Fugiu da presença de Deus Jonas, irmão A cidade de Nivre É a capital da A Síria Uma cidade que Certamente um país Que atacaria Israel É iminente E Jona Não concordou Com a ideia de Deus Jona queria, irmão Não a salvação de Nivre Ele queria a destruição De Nivre Aleluia Ele não fugiu Por medo da maldade Dos Nevitas Não Jona fugiu A pena Por se negar De cumprir Aquilo Que Deus Havia planejado Como missão Para o profeta Eu quero dizer Para você Em nome de Jesus Em 2022 Você não pode Fugir Daquilo Que Deus Vai decretar Para você E para a tua casa O Ramã Daraia Ele fugiu De Deus, irmãos Aleluia Ele fugiu Dos propósitos De Deus Tem pessoas, irmão Que não tomou Posição Diante de Deus Deus te chamou Para um propósito Deus não chamou Somente para tu Sentar nesses bancos Levantar a mão Da glória Da audismo É vir nos cultos Não Deus tem algo Além para você Esse ano Tu vai tomar Posição De profeta Nessa cidade Aleluia E o nome do Senhor Será glorificado Toma posição Cada um, irmão Tem as suas As qualidades Mas cada um Também tem as suas Fraquezas e falhas As suas dificuldades Você De repente Você acha que você É É Não tem capacidade Mas talvez Tem pessoa que tem Menas capacidade Que é você Aleluia E Deus Irmãos O meu coração Ferve Porque Deus Vai trazer Jonas Hoje aqui E vai encher Do Espírito Santo Tu vai sair Nessa cidade Como labareda Viva Que nem o pastor Falou Quem tem fogo Deus vai colocar Mais fogo Quem está frio Deus vai chamar Para si Oh glória Aleluia Tu vai bater Continência Oh glória Eu estou sentindo Deus Uramandaraya Aleluia Tu vai bater Continência Para Deus Deus Eis-me aqui O hospital Se prepara Porque tu vai Entrar lá E Deus Vai curar Os enfermos Os pecadores Se prepara Irmão Você vai Entrar lá E Deus Vai salvar Pessoas Para a glória Do nome De Jesus Oh glória Os demônios Quando vêem você Irmão No nome De Jesus Se tu recebe Essa palavra Tome posse Os demônios Vai ver você Vai dizer Eu vou ter Que sair daqui Porque chegou Um homem De Deus Uma mulher De Deus Um profeta De Deus O servo De Deus Neste lugar Olha aqui O Jona Não gostou Do plano De Deus Para Nível Não gostou Disse Deus Se o senhor Fala assim Vai na cidade De Nível E prega Contra ela E diz Que eu vou Destruir ela Eu creio que Jona Dava um pulo É isso É mesmo que eu quero Mas Deus Não gostou Disse olha Vai na cidade De Nível E prega Contra ela Pela maldade Que tem chegado Até mim Deus deu uma mão Uma porta De escape Para a cidade De Nível Então Jona Ficou meio zangada Jona disse olha Eu não gostei Dos planos De Deus Quem é você Para não gostar Dos planos De Deus Os planos De Deus São Perfeito A vontade A vontade De Deus Prevalece Em qualquer lugar Posicionou Contra a vontade De Deus Aleluia Não é porque Irmão Que nós Não gostamos Que Deus Não vai usar É porque Não é porque Nós não gostamos É que Deus Não vai levantar É porque É porque Nós não gostamos Deus Não pode falar Eu era membro De uma igreja Passou Cláudio E tinha um camarada Que era atribulado demais Sabe aquele crente Não sei se existe Crente ruim Existe crente Que não se converteu Estava na igreja Só por estar Mas sabe aquele cara Atribulado Murmurador Bicho Era Terrível Aleluia E eu estava no culto E veio um pregador Irmão Lucas O pregador Cheio de Deus Aleluia E ele começou A pregar E Deus disse Irmão Fica de pé O irmão ficou de pé Disse assim Diz o Senhor E eu conhecia O irmão E o irmão Falei Rapaz O homem é de Deus Olhei lá Irmão O atribulado Eu disse Deus não Ele não Por favor O Senhor pode usar É profilizar para qualquer um Mas para ele não Aleluia Aquele camarada Não é possível Que o Senhor vá sair Quando eu acabei de pensar Aleluia O pregador Você lá Que está com o olho fechado Fica de pé O irmão lá ficou de pé Sim Diz o Senhor Eu conheço a tua história A tua vida Tu tem tomado o caminho errado Mas eu te chamo como profeta Para esse tempo Eu vou te usar Eu vou te levantar Esse irmão hoje É pregador da palavra Não é porque eu não quero Deus ainda tem Os seus projetos Calabachura Mandarai É porque De repente Alguém não gosta de mim Só porque Deus não vai me usar Tu está enganado Com a minha gagueira Tudo é Deus me usar Não é porque você não gosta Do ministério Que a igreja Não vai assediar Não é porque você não gosta Do pastor Que Deus não vai encher A igreja De glória Tem gente que pensa Que o plano de Deus Está limitado nele Uramashura Mandarai Quem está entendendo Diga glória O Senhor Tem gente que pensa Que o projeto de Deus Está limitado nele Deus faz como quer Deus chama Quem ele quer Aleluia Deus está falando contigo Hoje aqui Nesse santuário Deus vai levantar A pessoa Nessa cidade Que você nunca pensava Que Deus ia levantar Aleluia Ele vai sentar Do teu lado Vai dizer Senhor Eu quero ser igual a ele Aleluia Porque Deus vai encher ele Do Espírito Santo Deus está dizendo hoje Para de fugir Do propósito de Deus Na tua vida Deus tem algo maior Para você Quem levanta a mão Receba essa palavra Em nome de Jesus Aleluia Olha aqui Niva estava no leste Jona queria para o oeste Fugir do propósito É de Deus Ninguém foge Do propósito de Deus Onde nós for O olho de Deus Está sobre nós Onde nós for Deus chamou nós Não adianta tu fugir Não adianta você Se esconder Aleluia Deus não quer só O teu dízimo Deus Ele precisa Do teu dízimo Da tua oferta Ele precisa de você Deus não quer só A sua empresa Deus não quer só Você atrás Daquela mesa De escritório Deus só não quer Você dentro Daquela empresa Deus não quer Você só dentro Da tua casa Deus quer você Como profeta Esse ano Na cidade De Jaraguá Do sul Deus quer Quer levantar Da glória Deus vai levantar Esses adolescentes Com muita unção Vocês que lê Levanta a mão Da glória Deus vai levantar Nossa mocidade Com muita unção Deus vai levantar Irmão família Nessa cidade Com muita unção Sabe por quê? Porque vai tomar Posição na presença De Deus Vai tomar posição De dizer Deus Eis-me aqui Eu quero ser Uma brasa viva Nas tuas mãos Olha aqui pra mim Não podemos Fazer somente O que gostamos Temos que tomar Posso A mente Diante da voz De Deus Tem pessoas Aquilo que Deus Faz pra ele Aquilo que ele Não gosta Ele não quer fazer Não Deus está te chamando Hoje pra você Ouvir A voz de Deus Deus te chama Hoje para um Ministério específico Aqui nesse lugar Deus te chama Para uma obra Só tua Essa obra Não é de mais ninguém Não é do irmão Da direita E da esquerda Essa obra É pra você Realizar Aleluia Olha aqui pra mim Quando Deus manda Nós fazer Irmão Nós temos que fazer Aleluia Eu estava orando Sabe por que você Não tomou Posso usamento Ainda diante do Senhor Porque está faltando Perdão No teu coração Deus já falou Muitas vezes Pra você Tomar uma atitude Nobre Uma atitude Salvo Aleluia Eu lembro Quando eu fiquei Crente Depois do mês Eu tinha Discutido com Um vizinho meu Lá Tribulado Um mês Eu fiquei crente Pastor Cláudio Um dia Eu estou em casa Orando Já tinha recebido O batismo Com o Espírito Santo Epa Está aí Liga o estranho E som Deus falou Meu filho Vai e sobe ali No teu vizinho E pede perdão Pra ele Eu disse Meu Deus Diz O que adianta Ele está escutando A tua língua estranha Está escutando O Matos Nascimento Quer vitória Vai chorando Gêmeo Chora Aquele escutava demais Quer vitória E Deus disse Vai lá E pede perdão Cheio de línguas estranhas Sei de levantar a mão Está com mais de ano Que não fala com alguém Sai desse lugar hoje Pega o teu celular Se está longe Telefone Ô glória Eu estou sentindo Deus aqui Se tiver perto Vai na casa dele Ele não vai te bater Não Sabe por quê? Porque Deus já está indo Na tua frente E quebrantando O coração dele Ô glória Joga a mão pra cima E dá uma glória Eu estou sentindo Deus Aqui Glória Voltei a orar O céu desceu sobre mim E eu língua estranha Deus disse Não está certo filho Levanta e vai lá No teu vizinho Eu disse Senhor Ele vai me bater Ele disse Não porque o homem Era bravo irmão Eu não baixei invocado Cafanhaque Fake Era uma coisa E eu Aleluia Cafanhaque O cabelo O bicho era Eu falei Senhor Quando chegar lá Se ele É por lá Ele morar É no morro E eu morava embaixo Se ele pular de mim Eu solto lá de cima Pra baixo Deus disse Não precisa Só vai lá Fui lá irmão Falei Rita Estou indo lá na casa Do vizinho Eu não vou falar Porque tu ouviu Depende Vai escutar aí Aleluia Posso ser que já se convertiu Amém Aleluia Irmão Carlos Depende é crente Vou lá na casa do Carlos Rita Tu vai Meu Deus do céu E o vizinho é bravo De novo eu vou Amém Se eu morrer O céu já está garantido Amém Cuida aí do Tafarel Dispare Farabeceiro Não vou lá Porque o crente Quando está salvo Ele é corajoso Para a glória Quando tem convicção É coisa linda Cheguei lá Bati na porta Bati na porta Afastei dois metros Se eu ficar perto Eu bati na porta Ele abriu a porta Vizinho Boa tarde Vizinho Falei Boa tarde O que o senhor quer aqui Falei Eu quero lhe pedir perdão Ele abriu a porta Mais um pouquinho Como é que é Vizinho Eu disse Eu quero lhe pedir perdão Rapaz Nós trabalhava junto Lá com o Uma atitude errada Minha e tua Nós se desentenderam Hoje eu sou crente Eu estou escutando As músicas de crente Ali na tua casa Eu sou crente Assembleia de Deus Aleluia Ele disse Rapaz O errado foi eu Aquele dia Rapaz Não foi você não Me dá um abraço aqui Aleluia Eu dei um abraço nele Ele me deu um abraço Nós somos amigos Até hoje Aleluia Escuta a voz do senhor Teu Deus Diga para o seu irmão É tempo de perdão Fala para ele É tempo de perdão Para Deus cumprir O propósito de Deus Na nossa vida Escuta a voz do senhor Irmão Se tu perdoar Eu estou sentindo Deus forte aqui Você colocou um bloqueio No teu coração O teu coração bloqueou Você não consegue Liberar o perdão E Deus está dizendo para você Não é só fazer Aleluia O que você quer Eu quero que tu faça Que eu estou te mandando Aleluia Esse ano o céu Vai abrir Sobre a tua casa Esse ano o céu Vai abrir Sobre a sua empresa Esse ano o céu Vai abrir Sobre a tua família Se tu tomar posição Nessa noite Para a glória de Deus Aleluia Tem pessoas Irmãos Que está na contramão Do propósito de Deus Está na contramão O Jonas estava Na contramão Do propósito de Deus Mas em 2022 Deus vai te colocar Na rota certa Deus está mandando você Sabe por que não está dando certo? Porque você está fora Do propósito Se posicionou errado Deus Deus diz Meu filho faz assim Você está fazendo assim Você está na contramão Do propósito de Deus Deus vai te arrastar hoje Se tu deixar Ele fazer Ele vai te pegar Dizer Meu filho é para cá Oh glória Quando você entender O propósito de Deus Aleluia Oh glória Haverá milagre Haverá porta Que se nunca abriu Ela vai abrir Para a glória Do nome de Jesus Ainda que vai doer um pouco Mas Deus vai te colocar Na rota certa Porque irmão Quando Deus Quero colocar na rota certa Vem cá Não é Alguém que está Organizando a fila Pessoas Obedientes Ele vai calmo Ele vai calmo Ele vai calmo É aqui Mas teimoso Irmãos Ele não é muito De ficar Ele vai te puxar Ainda que dói Deus vai te colocar Na rota certa Porque você está Na contramão Do propósito de Deus Que Deus tem Para você na terra Você está fazendo Tudo errado Você está fazendo Tudo ao contrário Você entrou Em conversa Que não era Para você entrar Você entrou Em grupo Que não era Para você entrar Você entrou Em discussão Que não era Para você Entrar E Deus E Deus disse Errou Está tudo errado Mas Deus vai te colocar Esse ano Vai te colocar Na rota certa Opa Alguém entendeu Esse ano Deus vai nos colocar Na rota certa Não espera doer Jona um homem Encurralado por Deus No capítulo 4 Jona pensou Que o mar Seria sua rota De fuga Mas Deus Estava no mar Não adianta Irmão Fugir Onde você for O olho de Deus Está sobre você Onde você entrar O olho de Deus Não tem como você Fugir Da presença Do Deus Todo poderoso Não tem como você Fugir da rota Deus Deus não chamou você Só para chamar Não A Seara é grande Poucos são Os ceifeiros Rogo o Senhor Da Seara Que manda ceifeiros Para tua Seara Essa igreja Precisa de você Esse ano Esse campo Precisa de você Esse ano Essa cidade Precisa de você Esse ano As pessoas Dessa cidade Precisa de você Esse ano A sua família Precisa Você não está No mundo Além Não Você não está Numa bolha Você está Numa batalha E nessa batalha Tu vai sair Vencedor Para a glória Do nome de Jesus E Deus chama você Para essa batalha O vento e o mar Estavam a serviço De Deus Que coisa linda Irmão Quando o Jona Fugia O vento dizia Deus Eu estou afim De trabalhar O mar também Então dá uma sopradinha Lá em cima Onde está Jonas Ali O gloco Coisa boa O vento e o mar Estavam a servir De Deus Eu escrevi O algo aqui Irmão Quem foge Da vontade De Deus Se sente cercado Por circunstâncias Que parecem Fatais Quem foge Da vontade De Deus Está cercado Por circunstâncias Que parecem Fatais Não é fatal Não é fatal Mas parece fatal Você não está entendendo Irmão Aleluia O glória Porque tem acontecido Essas coisas contigo Tem acontecido Essas coisas Depende com a sua empresa Tem acontecido Algumas coisas Com a sua família É que você está Cercado por Deus Aleluia Aleluia Não existe Irmão Aleluia Outra opção Não existe Outra Outro lugar De escape Deus Precisa De você Nesse Tempo Para Ele Te usar Cercou Deus te cercou Deus cercou A tua casa Deus cercou A tua família Não para As coisas Fatais Deus cercou Você Para dizer Você Eu preciso Mas até assim Parece que não é verdade Deus precisa Deus pode levantar Outro no lugar Não Não pode levantar Outro Porque é você Você fez a escolha E Deus aceitou A tua escolha Deus aceitou O teu propósito Deus aceitou A tua adoração Você está Terceirizando Aquilo que é Para você fazer Deus não aceita Terceiração Daquilo que é Para você fazer O que é Para você fazer É a tua casa E você Vai ter que fazer Para a glória Do nome De Jesus Aleluia Quem viaja Na contramão Da vontade De Deus Está a caminho De uma grande Tempestade Quem viaja Na contramão Da vontade De Deus Está no caminho De uma grande Tempestade Deus está dizendo Volta a rota Hoje Não fuja Não fuja Esse ano Daquilo que Isso aqui É muito sério Não fuja Daquilo que Deus tem Para você Se você Está fugindo O que Deus Quer que você Faça Aleluia Se você Se você Está fugindo Deus está dizendo Você está Na contramão A tempestade Está ali Na frente Mas Deus Quer livrar A gente Hoje Da tempestade Para a glória Do nome De Jesus Aleluia Deus Deus vai te encher De graça Hoje Deus vai te encher De uma unção Tão linda Tão poderosa Que tu vai dizer Pastor Divaldo Aleluia Eu vou voltar Na rota certa Porque eu acredito Na benevolência De Deus Para a minha vida Para Se posiciona No lado certo Hoje Se posiciona No lugar Certo Hoje Não posiciona No lugar errado Deus Viu a tempestade Não para destruir Jona Para fazê-lo Retornar Ao caminho Certo Deus não quer Nos destruir Aleluia Deus não quer Acabar conosco Aleluia Deus só manda A tempestade Para nos trazer De novo Para o caminho Certo Pastor O meu casamento De repente Está entrando Uma tempestade A minha condição Financeira Alguma coisa Está errada Deus quer te colocar No caminho certo Hoje Para a glória Do nome de Jesus Deus quer colocar Você no caminho certo Para a glória Do nome de Jesus Se prepara Aleluia Para Deus Te usar Jona Irmão Era um homem Causador De problema Não seja Causador De problema Não seja Causador De problema Na tua casa Não seja Causador De problema Na sua família Não seja Causador De problema No seu casamento Por causa De uma desobediência Aleluia Por causa De um ego Dizer Eu não vou fazer Outro faz Não Deus queria Jona Por causa De Jona Deus Causou um problema Muito grande Naquele navio Tem pessoa Se perdendo Pastor Tem família Perdendo Porque ainda Não tomou posição Mas esse ano Em nome De Jesus A bonança Chegará Porque tu vai Tomar posição Diante de Deus Toma posição Diante do Senhor Aleluia Aqueles que são Chamados para ser Benção Quando se torna Toma posicionamento E anda pela Estrada Desobedienta Se torna Maldição Deus chamou Você para ser Benção Deus chamou Você para ser Próspero Deus chamou Você para ter Fatura Deus chamou Você para a cabeça E não para o cauda Deus chamou Você para estar Por cima E não para o baixo Deus chamou Você para ser Benção Aleluia Não entra Para o caminho Da desobediência Não entra Para o caminho Aleluia Causando Problema Não Aleluia Deus quer Que você seja Uma benção E tu será Benção Para a glória Do Senhor Deus chamou Você para ser Benção Tem muitas Famílias Sofrendo Por causa De atitude Errada Tem muito Lá Deus não mata Tá irmão Esse negócio Diz Se não faz Deus mata É quem mata O filho Ninguém mata Esse negócio Irmão Porque eu vim Para cá Porque Deus Matou meu filho Deus matou Minha esposa Não Para mim É balela Deus não mata Deus aperta E dizer Meu filho Eu preciso de você Eu vou te usar Eu vou te encher Da minha graça Nós vamos sair Desse lugar Hoje Como labareda De fogo Nas mãos De Deus Tem pessoa Que está tomando Posizamento Aqui hoje Coisa linda De Deus Está tomando Posição Jovem Adolescente Famílias Mulheres Homem Diante do Senhor Deus está dizendo O problema Acabou Olha aqui Para mim Jona Um homem Que não consegue Se esconder Você não vai conseguir Se esconder De Deus Por muito tempo Acabou hoje Aleluia O seu esconderijo Acabou hoje Porque Deus te acha Nesse lugar Nesse lugar Para a glória Do nome De Jesus É hoje Que Deus te acha O glória Não dá Para esconder mais Tem pessoa Que se esconde Irmão E tem pessoa Que tem coragem Que se apresenta Jona se escondeu Foi lá Para o porão É do navio Chegou o marinheiro Lá Diz que tu faz Aí dormente A Bíblia diz Que estava Num sono profundo No original Era roncando Mesmo Jona estava roncando A Bíblia diz Que jogaram sorte A sorte caiu Sobre Jona Que sorte Zancan Foi Deus Que apontou O homem É isso aí O desobediente É isso aí Aquele que não tomou Posição Diante de mim É isso aí Traz ele para cá Aleluia Deus te acha Hoje Deus te aponta Hoje Aqui Diz você É o homem A mulher Que eu preciso Para usar Este ano Neste lugar Oh glória Eu vejo a mão de Deus Apontando para alguém Aqui Oramashura Mandarai Deus está apontando Para você Disse eu te achei Hoje É hoje Que eu te achei Nesta casa Irmão Porque ninguém Nasce sabendo Ninguém Nasce Capacitado Os capacitados Deus nem usa Porque a soberba Parece que foi falado Ontem sobre A soberba O pastor Cláudio Falou Por isso tem gente Que nunca vai danar Porque ele acha Que é melhor Ele não Acha os capacitados Claro que ele Quer capacitados Ele quer que nós Se capacitamos Cada dia Para ser mais Usado por ele Mas ele não Escolhe o capacitado Ele só aponta Diz você Vem para cá Você também Vem para cá Você aqui Vem para cá Disse mas Eu não sei falar É no meu caso Aleluia Eu sou gaco Amém O pastor Deus chamou O pastor Cláudio O pastor Cláudio Só cantava Alguém dizer Que o pastor Cláudio Vai fazer lá na missão Só cantar Vai cantar mesmo Aleluia Aí Deus chama outro Aleluia Não dá um Deus Irmão Ele capacita Deus está capacitando Alguém Hoje Oh Calabash Oh vento do espírito Levanta a mão Oh Deus Eu sinto uma graça Do Senhor Uramash Urekabakas Deus te acha Que hoje A mão de Deus É sobre tu hoje Deus te acha Deus te acha Para ministrar o louvor Deus te acha Para pregar Para evangelizar Para profetizar Para interpretar Deus dará Dões espirituais Faz aqui hoje Para a glória de Deus Deus vai levantar Os profetas aqui Irmãos O dom de profecia É coisa linda O dom de profecia Ainda não cessou Deus Eu estou orando a Deus Para Deus dar profecia Para o jovem Para adolescentes E quando Deus Der o dom da profecia Não tenha medo Pode ir dizer Assim Diz o Senhor Porque Deus É na boca De vocês Oramandra Sai do esconderijo Hoje Sai da tua posição De conforto Hoje Deus está dizendo Eu te achei Nessa casa Hoje Oramandra Oh glória Irmão Irmão Quando eu fiquei Crente Tem um amigo Nosso Que é o João Antônio Pastor João Antônio É muito amigo Do pastor Evandro O João Antônio É bem jovenzinho Ele tinha Ele tinha na época 28 anos Ele congregava Lá no Esteve Edmato Era o segundo Dirigente E o João Antônio Pregava a palavra De Deus Irmão E eu olhava Para ele E disse Meu Deus Me dá a possibilidade De eu ser igual A esse rapaz Coisa linda Senhor 28 anos Pregando E dizer Eu tenho 28 Eu já sou presbíto Da igreja Eu dizia Deus Quando eu tiver 28 A minha ideia É meio que eu nem sei O que era ser presbíto Eu também quero ser presbíto Eu sabia que era presbíto Eu almejava As coisas De Deus Aleluia E por que Tu está se escondendo Esse negócio Não é para mim Pastor É para você Sim O que Deus tem Esse aqui Não é Oramash Opa Pastor Davi Oramandaraia Deus está escolhendo De dedo Hoje Pastor Gels Deus está chamando Hoje Pessoas Dizendo É você Eu te chamo Hoje Eu te capacito Hoje Eu te eixo Da minha graça Hoje Eu te eixo Do meu espírito Hoje Eu te levanto Hoje Aqui dentro Dessa casa Os adolescentes Que acreditam Nisso Sai do teu lugar Vem até aqui O jovem Que acredita Nessa verdade Sai desse lugar Vem até aqui Em nome de Jesus Vem andando Por enquanto Só quem acredita Que Deus te acha Hoje Aleluia Deus vai encher Muita gente Do Espírito Santo Aqui Oh glória Uramandaraia Shurekas Aleluia Vem aqui para mim Abraça em dois Em dois Aqui Abraça dois Em dois Fica em pé Mesmo Nua joelha Fica em pé Fica 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 Oh glória Deus te achou Hoje Aqui Não adianta Fugir mais Deus te acha Aqui nesse Templo Oh glória Vem mais para frente Vem mais para frente Segura um pouquinho aí Aleluia Oh glória Deus está entregando Alguém hoje Pastor Gil Deus está entregando Alguém para nós Hoje Dizer o seu talento Está escondido Mas Aleluia Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Chega mais para frente Vem mais para frente O que Deus vai fazer Aqui é coisa linda Família que está aqui Dizer pastor Estava escondido Até hoje Mas vou tomar Posição diante de Deus Sai do teu lugar Vem aqui Em nome de Jesus Aleluia Você que acredita Nessa palavra Sai do teu lugar Vem aqui Em nome de Jesus Deus acha vocês Hoje aqui Oh glória Oh glória Oh glória Aleluia Deus está capacitando Alguém aqui Por sobre Natural Nessa noite Aqui nessa casa Oh glória Eu já estou vendo Lágrima Deus O teu espírito Já está agindo Deus Oh glória Eu preciso orar Por mais alguém Aqui Aleluia Tem mais Jonas Escondido No meio da multidão Tem pessoa Que não tomou Posso acessamento Diante de Deus Eu quero que você Saia do teu lugar Vem aqui na frente Porque o que Deus Tem para você É coisa linda Vem, vem, vem Aleluia Não temos livre-arbítrio Para Só Nós, meu irmão Nós só temos livre-arbítrio Para salvação Vem cá, pastor Davi Nós só temos livre-arbítrio Para salvação Agora para ministério Chamada não tem Olha aqui para mim Para ministério Deus não vai colocar Você não tem direito De escolha Se tu aceitou Desafio Deus vai te usar Deus não vai colocar Ninguém No teu lugar O que Deus tem É para você mesmo Aleluia 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 Oh glória Oh glória Levanta tua mão Céu Levanta Levanta Irmãos Eu quero casais Com chamada Aqui na frente Eu quero casais Que acreditam Na tua chamada Acredita no teu ministério Sai do teu lugar Vem aqui na frente Em nome de Jesus Oh glória Só quem crê Meu nome é Sabe profeta Que levanta a mão O céu Há uma labareda De Deus De fogo Aqui Tu sairás Desse lugar Como profeta De Deus Enviado De Deus Para um propósito Nesse tempo Nessa cidade Deus prepara Alguém aqui Para a obra Tremenda Uma obra Grande Depois de orar Tu abraça Abraça alguém Ora por alguém Em nome de Jesus A tua mão É a mão profética Aqui nessa noite A tua mão É a mão Besuadora Aqui nessa noite Deus e Pai Onde tem a mão Levantada Deus Onde tem a mão Levantada Deus Onde tem o coração Aberto Para receber Essa oração Que o teu Espírito Santo Sopra Pai E mandará Macharacai Anaya Oh glória Não podemos fugir Não podemos esconder De Deus Deus achou Nós aqui hoje Ao som de Deus Está sobre Nós aqui Nessa noite Hoje Pai Em nome de Jesus Abençoa teu filho Abençoa tua igreja É a minha oração Em nome de Jesus Abençoa tua igreja